Pois não? Alô? Alô? Oi? Oi, amor, tudo bem? Oi. Tudo bom? Oi, amor. Quem é que eu sou? Eu? Quem? Você tá reconhecendo a voz do seu lindo marido? Ué, tô vendo você na televisão? É, pois é, né? Eu tô falando com você também na televisão. Tava assistindo o programa agora ou não? Eu tô, tô aqui no teu pai. Ah, então, beleza. Não, não. Nada, só pra dizer que eu te amo, tá? Beijo. Beijo. Fique com Deus. Ela não viu. Você escapou. Você escapou. Beijão, tá? Hoje você escapou. Obrigado, hein? Valeu, bariba. Tô dando até um negócio agora aqui. Um calafrio. Aí você tá bem, né? Mas é carinho pela esposa. A gente tem que sempre fazer uma moralzinha, né? Vou fazer uma moralzinha aqui. Tá bom.